E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu voto na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem, mano. Isso mesmo, eu tô aqui em Balneário Camboriú. Eu tô na praia, pra quem não conhece, Balneário Camboriú é uma cidade que tem praia. E gente, o clima aqui, mano, tá bem legal, porque tipo, não tem como viajar pra praia com seus amigos e não ser uma viagem da hora, sabe? E a gente tá aqui num momento em que é aquele momento que geral tá meio cansado, tá meio baqueado e tá cada um no seu canto. E eu sozinho aqui no meu canto, eu não presto, porque eu começo a pensar em ideias de vídeo e em coisas que dá pra gente fazer. E foi aí, mano, que eu lembrei que eu trouxe uma coisa lá de casa que eu pensei lá em Londrina, antes de vir pra cá, que eu poderia usar. Que no caso é isso daqui. Tá vendo isso aqui, ó? Tinta, meu amigo. Tinta. Isso aqui é tinta. E eu acabei de fazer um tour pela casa pra dar uma espiada, né, de como tá o clima, de como tá rolando as coisas aqui. E eu acabei de ver que o Eduardo tá deitado e o Ian tá lá no fundo, lá na piscina. E, mano, com essa tinta aqui, eu pensei. Falei, eu posso derrubar a tinta no Eduardo enquanto ele estiver dormindo. Porém, vai cair no sofá e vai dar problema, porque vai pintar tudo o sofá da casa e vai acabar dando discussão aí pro meu lado, né? Porque essa casa aqui não é minha, é uma casa de aluguel. Então, provavelmente, se eu pintar o sofá enquanto o Eduardo tá deitado ali, não vai dar muito certo. Mas o Ian, ele tá na piscina já tem um tempo. E eu tenho certeza que na hora que ele sair de lá, ele vai querer tomar um banho. A piscina ali no fundo não tem aquelas duchas, então toda vez que a gente sai da piscina, a gente toma um banho pro cabelo não ficar tudo duro de cloro, né? E é isso que eu tô pensando em fazer, mano. Pegar e colocar essa tinta aqui no shampoo do meu amigo, pra na hora que ele for tomar banho, a gente pintar ele inteiro, mano. Será que vai dar certo isso aí? Ai, 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 galera. Vou mostrar aqui pra vocês o que é que tá rolando antes de tudo, né? Ó, antes, só vai deixando o like e se inscrevendo aqui no canal, caso você queira mais cronagens igual essa. Já sabe, se inscreve aqui no canal e deixa o like, que me ajuda demais. Vem cá, vamos lá, espiado. E aí, maluco? E aí? Tá de burro? De burro. Tá sossegado aí, né? Tá demais, Antônio. Eu pensei num negócio aqui, mano, pra me fazer com você, velho. Eu vou te pintar de verde, beleza? Então, vou esperar você cochilar aí. Vou fazer isso? Sai fora, eu não. Mas não, agora eu vou falar a verdade. Eu pensei em fazer isso mesmo. Comigo? Só que eu não vou fazer, fica tranquilo, porque senão vai sujar o sofá de tinta, né? Vai ficar bem barato, por brincadeira. Vou ter que pagar uma lavagem. Mas, hein, eu tava pensando ali o seguinte, né? Já tamo naquele momento assim, cada um tá meio triste no seu canto, meio cansado da viagem. Triste não, né? Feliz, mas cansado. E o nosso amigo Ian tá lá na piscina, né? E toda vez que a gente entra na piscina, como não tem ducha, a gente tá indo o quê? Tomar um banho, né, mano? E eu pensei na seguinte coisa, mano. Eu trouxe uma tinta lá de Londrina, né? E eu pensei na gente pegar essa tinta e colocar no shampoo do Ian. O que você acha, mano? Mano, você vai ficar bravo, mano. Será que ele cai? É que tá, é porque certeza que ele vai tomar banho. Então. Tá na piscina, vai querer ficar com cloro no corpo. Eu também tô achando, né, mano? Eu também tô achando. Então, vou fazer o seguinte, mano. Você me ajuda com isso? Me ajuda. Me ajuda, então, ó. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou posicionar as câmeras. Eu vou tentar posicionar a câmera lá dentro do banheiro, pra que ele não veja. Pra na hora que ele subir, pra tomar um banho, a gente pintar o cabelo dele. A parte mais complicada vai ser esperar o momento certo que ele vai subir. Mas ele vai subir. Eu acho que, tipo, eu tive uma ideia pra gente acelerar esse processo. Vamos falar pra ele que a gente tem um compromisso lá na Speedway, né? Vamos falar, ó, né? Tem que ir, porque tem um compromisso lá na Speedway. Aí vai na hora. Que daí eu acho que em cinco minutos, no máximo, ele já vai pro banho. Mano, vai ficar bravo. Não tem nada a ver com isso. Pode ser. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos descer lá. E você fala pra ele que o Boto já combinou com o Jorge lá. Tá. E que a gente vai lá pra gravar um vídeo com eles. E daqui a dez minutos, nós tá aí, né? Que você já tá pronto pra ele se arrumar. Que, né? Vamos fazer isso? Vamos acelerar ele. Vamos fazer isso. Antes, fazer o seguinte. Vai ver ele. Ah, tá. Já. Antes, vamos fazer o seguinte. Vou colocar a câmera, galera, ali no banheiro. Porque pode ter o risco de ele já subir de uma vez, né? É, se ele subir de uma vez, aí vai dar ruim. Porque ele não vai ter que colocar no gravar. Então, vou arrumar as câmeras ali em cima, ali no banheiro do quarto dele. E aí, a gente chama. Pera aí. Duas horas depois. Pronto, gente. Arrumou as câmeras. Agora, me ajuda, vai, soldado. Vamos chamar ele. Marulinho. Cantoba. Ah, não, velho. Olha tudo. Nada, nada, hein? Pra onde? Pra speeder. Que speeder? O que é que é que é? Nossa. Vai mais de duas horas que você tá aí, filho. Nada, hein? Parece um peixe. Vamos lá. O Boto, o Jorge, tá lá já, tá esperando a gente. Eu quero que eu vou fazer drift dessa vez? Vai. Eu vou deixar você andar com a minha mini-moto. Vai, vamos, vamos. Porque já é duas horas da tarde. Rapidão. Eu já tô pronto. Vai dar tempo pra eu tomar banho? Preciso tomar banho. Por que banho? Ué, piscina. Então vai, rapidão, rapidão. Rapidão, rapidão. Já vai agora, já? Já vai tomar banho agora? Já, agora. Galera, tudo pronto, pelo visto. Ele já tá subindo. Eu coloquei a tinta no shampoo dele, coloquei as câmeras. Então agora é a hora da gente esperar e ver o que vai acontecer na hora que ele pintar o cabelo enquanto tá tomando banho. Mano, essa vai ser engraçada. É sério, merece muito like essa trollagem. E merece sua inscrição aqui também. Aproveita e se inscreve no canal dele, né, que vai tá na descrição aqui. E ele vai se dar mal nessa, né? Ele vai sair todo pintado. Então vai lá e manda mensagens positivas pra ele, pode ser. Bom, então vou esperar aqui no meu quarto. E a hora que for a hora, com certeza a gente vai ouvir alguma coisa. Pelo menos um grito de desespero, eu acho que sai. Né? Vamos ver. Tchau. 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 Ô mãe, o que que é isso, velho? Ah não, o que que tem meu olho? Ele tá gritando ali. Ele tá pegando. Oi! O que que é isso, velho? O que que é isso, velho? Ah não. O que que é isso, velho? O que que é isso? Tá pegando. Ah, mano, olha isso aqui. Toda vez meu cabelo não vai aguentar, não. Pintou de verde. O que que aconteceu aí, mas? Tá meio verde, meio rookie. Olha a sua mão. Você sabe o que que é isso aí? Aquela tinta óleo de pintar parede de casa. Ah, Mike, você não fez isso, velho. Já foi azul aquela vez, agora verde. Mas você lavou com sabão ali já instantâneo, por isso... Meu Deus do céu. Ah não, velho. É só eu ficar nessa trollagem aqui. E é, mano, por que que eu vou lavar meu cabelo? Porque tá o shampoo todo assim? Agora você vai ter que ir lá e... Nossa, caiu no olho. Vai pintar o olho. Vai pintar o olho. Vai pintar o olho. Aí, rapaziada. Pô, deu certinho, mano. Ele caiu muito fácil. E é burro. Pintou o cabelo mesmo. Imagina... Ficou da hora o cabelo lá, o verde. Você vai acelerar ele, né, mano? Vamo, Ian. Let's go, Ian. Deve querer se ligar contra o material. Não vai ver com isso aí, não, tá? Ei, o Penélope verde. O Penélope verde ali, rapaziada. Eu não posso nem filmar daqui, mano. Porque ele tá... Ele tá se pintando inteiro de verde, Eduardo. Joga o elástico nele. Dá o elástico usado na cara dele. Mano do céu, mano. Deixa ele terminar de tomar o banho dele. Já que ele já se pintou, né, mano? Já que ele ficou todo pintado. Eu acho que eu devia ter pegado mais pesado, né? Talvez eu devia ter usado, sei lá, corante. Devia ter usado corante? Talvez, né? Eu acho que talvez corante é meio pesadão. O que você acha? Corante? Tem que ser tinta de óleo mesmo. Tinta óleo, né? Pra ficar... Pra ficar até na cara dele. Ficar igual o Hulk mesmo assim, né? Ficar aquele negócio verde. Você pegou leve. Tinta guache não vai... Mas deu certo, deu certo. Pintei meu amigo no banho. Conseguimos fazer essa trollagem aqui no canal. Eu acho que eu nunca tinha feito algo antes. Acho que eu fiz o shampoo infinito. Mas com tinta no cabelo? Não. Nunca tinha feito. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa trollagem. Vou estar lendo aí o comentário de todo mundo. Bom, vamos encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que tá aqui em cima da minha cabecinha. Vamos nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.